Timóteo Firmino, de 32 anos, Raílson do Carmo da Silva, de 20, e Caroline Namã, de 21, foram baleados em um tiroteio com a polícia após assaltarem uma joalheria na Avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul, na manhã desta quinta-feira, 5 de dezembro. O trio se passou por cliente e depois ameaçou em render aos funcionários. Os suspeitos roubaram uma quantia de 80 a 100 mil em joias, mas na fuga foram abordados pela polícia. Os miliantes que reagiram efetuando um disparo contra a guarnição. Diante da injusta agressão praticada por parte dos miliantes, nossa guarnição fez uso diferenciado da força, efetuando três disparos contra os miliantes. Todos os três foram efetuados na parte inferior, membros inferiores, nas pernas. A dona da joalheria, que não quis se identificar, disse que um funcionário que conseguiu se esconder durante o assalto, acionou a polícia. Um funcionário conseguiu se esconder e conseguiu ligar duas vezes para a Rocam. A Rocam não atendeu. A Rocam não, a Samanda do bairro, né? A Ronda do bairro. Aí não conseguiu atender, não atendeu. Mas aí conseguiu ligar com outro que deixou aqui, que foi esse no Sabá, e ele atendeu. Então ele atendeu e foi muito rápido, ele foi rápido. A polícia informou que todos os objetos roubados foram recuperados. Os três foram encaminhados para o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, e depois levados ao 22º Distrito Integrado de Polícia, onde será realizado o flagrante.